Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Olha, para corte, trabalhando em roçadeira, igual a Erte, não tem, não tem, ele não enverga, ó, ele não enverga nada para poder estar quebrando o cardão da sua máquina aí, depois que ele acabar essas vidas, que é algo que demora muito, ó, ele fica, os dentes aqui, corta quase a mesma coisa, eu cortei até mororó com ele, sem as vidas, quando o meu acabou, que eu fiz meia hectare de sabiá e mororó com um disco desse aí, botei tudo no chão e limpei tudo, hoje lá tem acássia e eucalipto no lugar, no local, então tá aí, ele é super resistente, tá certo, ele vem com esse eixo central e com esses adaptadores servem em qualquer máquina a gasolina, ele é 250mm, tá ok, 36 dentes, tem gente que acha que por ter muito dente aqui é bom, não, ele, muitos dentes ali, ele faz sabe o que? deslizar ali, não é isso, você tem que ver aqui, ó, a espessura, o diâmetro aqui de um dente no outro, muito pertinho, é quase que ter só ele liso, então quando ele é um pouco distante, aí dá espaço para esses dentinhos aqui trabalhar, entendeu? Então, né, eu quero um disco que é de 80 dentes, moço, quando não entende, pega a informação, 80 dentes praticamente faz deslizar lá e não corta, entendeu? Também você não vai comprar um disco com 4, 5 dentes, tudo tem um limite, né? E esse aqui é o top dos tops, é o resistente dos resistentes, ele é o deus dos deuses disco, assim eu poderia dizer, entendeu? Ó, de todos os discos, ele é o melhor, você trabalha com ele, o que você fizer com ele, se você fosse gastar na foice, você deveria, o dinheiro que você ia gastar, dá para você comprar uns 50 discos desse aqui, o dinheiro que você faz só com um, o que você economiza, o que você ganha só com um desse aqui, o lucro que ele te dá, tá ok? Qualquer roçadeira a gasolina, pode entrar em contato agora comigo, vou deixar o preço aqui, R$ 240,00 é o preço do disco, alguns podem falar, é caro, não é não, é de graça pelo que ele vai fazer, porque coisa boa, é coisa boa, e o resto, é resto.